Boa noite, ministro. Olá, Eduardo. Dentro desse tema ainda da Grishow que o senhor citou agora, veja só, o presidente Lula não tem uma base ainda definida no Congresso, tem um problema sério e não consegue aprovar nem projeto de lei. Um exemplo disso foi o projeto das fake news, por exemplo, que não conseguiu nem avançar. E, ao mesmo tempo, a gente tem a bancada ruralista que é gigante, que é muito influente, importante para qualquer votação. E o presidente Lula segue com ataques, agressivo com o agronegócio. Quando ele reagiu à questão da Grishow, ele foi agressivo. Como convencer o presidente a também não colocar mais lenha nessa fogueira, que já é tão tensa essa relação? Olha, Eduardo, eu posso lhe garantir que o presidente sucessivamente nos pede para estar próximo do ar, quer se aproximar. Ele me pergunta por que não gostam dele, o que ele fez, até porque se a gente fizer uma reflexão, e eu vim apoiar, eu e alguns companheiros viemos apoiar o presidente Lula na eleição de 2022, fruto da consciência de tudo o que ele fez como presidente da República para o desenvolvimento dessa agropecuária. Eu posso aqui me nominar. Foi o presidente Lula, por exemplo, que no começo do seu mandato, lá em 2002, 2003, inclusive com divergência no próprio Partido dos Trabalhadores, criou o CTN-Bio, que regulamentou o uso de transgênicos no Brasil. Foi o presidente Lula, por exemplo, que criou o Programa Nacional do Biodísio, dando competitividade aos produtos da soja para que o Brasil pudesse avançar em combustível limpo, mas também ter uma industrialização dos produtos primários. Foi o presidente Lula que fez infraestrutura por todos os lados do Brasil, portos, hidrovias, rodovias, terminais rodoferroviários. Meu estado de Mato Grosso foi muito contemplado. O estado do Pará, a ligação com o norte do país, foi conquistado nos períodos do presidente Lula e presidente Dilma. Foi o presidente Lula que repactuou, no momento de muita dificuldade da agropecuária brasileira, um endividamento recorrente de 20 anos. Ele fez uma medida provisória de R$ 85 bilhões, alongamento de até 20 anos, juros competitivos, e continuou dando crédito, financiamento, linhas de crédito, quando teve um momento de juros de 2,5% ao ano. Por tudo isso, o agronegócio saiu de um patamar e foi para um outro muito maior, graças a essa persistência e a dedicação do presidente Lula. Então, quando ele toma alguma frase um pouco mais forte, nós temos que respeitar a posição política dele. Mas tenho certeza e posso garantir, ele pede muito para que a gente nos aproxime do agro, ele quer estar junto com o agro para continuar tomando posição e postura a favor do desenvolvimento agrário desse país.